O jogo tem data marcada. No dia 25 de outubro, no estádio Arapucão, em Jatai, a Raposa entra em campo contra a vizinha Rio Verde. O treinador do time, Marcelo Henrique, fala dos treinamentos em preparação ao primeiro confronto. Olha, nós estamos na terceira semana de trabalho, né? O grupo tem respondido bem aos trabalhos, aquilo que eu tenho como ideia de jogo. Tenho experimentado já algumas formações, algumas variações e na parte física, que era o grande receio nosso pelo tempo de inatividade dos atletas. Eles responderam bem, responderam bem. Não estão ainda no seu melhor nível físico, mas está numa situação já que tem nos agradado bastante. Uma preocupação e que já vem sendo trabalhado é a preparação física do elenco. Uma vez que foram mais de seis meses parados devido à pandemia. Exatamente. É isso que a gente está preocupado, na verdade, em relação à parte física, deles aguentarem um jogo inteiro, né? São seis meses sem treinar e há um tempo de readaptação. Só que esse tempo tem sido encurtado. Era um problema que tínhamos, na verdade, e que tem nos deixado bastante satisfeitos. A resposta deles tem sido bastante positiva. E o torcedor terá emoção de ver o time nessa estreia em casa. Uma expectativa grande, né? Porque nós estamos com a missão de subir a equipe, de sermos campeões da segunda divisão. E estamos nos preparando para isso, né? Vamos iniciar contra o Rio Verde dentro de casa, aqui no Arapucão. Por isso que nós estamos trabalhando aqui diariamente, para a gente entender o que eu peço. Eles entenderam o que eu peço em relação à dinâmica do jogo. É um campo pesado, mas eles já têm habituado, porque estão já habituando com os trabalhos do dia a dia. E espero estrear bem contra o Rio Verde e com uma boa vitória já, para dar alegria ao torcedor. O jogador Nonato, recém-chegado ao grupo, fala das expectativas para o início do Goianão. Os treinamentos estão sendo bons. Treinamentos intensivos, né? Até porque a gente precisa, porque a maioria dos jogadores aqui ficou muito tempo parado, né? Por causa da pandemia. E a gente está se preparando bem. E a expectativa é muito grande, né? Para que a gente consiga, no dia 25, fazer uma boa estreia contra o Rio Verde. Esse ano será um campeonato diferente devido ao coronavírus. As portas estarão fechadas. Mas o time conta com apoio e as vibrações da torcida, mesmo que de longe. Com certeza. A expectativa é muito grande, em termos da torcida também, né? Até pelo elenco que foi montado, jogadores experientes, jogadores acostumados com o futebol goiano. Enfim, eu acho que tem tudo para dar certo, cara. A gente vai fazer de tudo para conseguir o nosso objetivo, né? Que é subir a jataiense para a elite do futebol goiano. E com o apoio do nosso torcedor, independente de estar dentro do estádio ou não, eles vão estar sempre torcendo pela gente. É, na verdade, é uma pena não poder contar com eles na bancada, né? Porque isso a gente sabe da força que tem o torcedor da Raposa. Torcedor apaixonado, uma cidade que respira futebol. E nós estamos montando um elenco bastante competitivo. É uma pena não ter eles nos empurrando. Mas tenho certeza que as vibrações, mesmo eles não estando aqui, vão ser sempre positivas. E no final de cada jogo, a gente vai poder dar essa alegria para eles, com os três pontos a cada partida. E no final, conseguir o nosso objetivo, que é o acesso à primeira divisão. Obrigado.